O Monte da Perdição, onde Sauron fazia seus feitiços e forjou o Um Anel. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Orodrin, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei, quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O nome original do Vulcão de Mordor é Orodrin. Em Sindarin, significa Montanha Ardente e Montanha de Fogo. Consiste de Orod, Montanha, e Ruin, Vermelho Flamejante. Monte da Perdição é a tradução para o idioma comum, o Estrum, de Amon Amarth em Gondor. Amon é Monte, Colina. Amarth é Condenação, Perdição. Foi o nome dado a Orodrin quando seus fogos despertaram de novo depois que Sauron retornou de Númenor. Esse nome foi dado porque o Vulcão estava conectado a uma antiga profecia meio incompreensível sobre o final da Terceira Era, quando um anel fosse encontrado de novo. A explicação sobre o nome Amon Amarth ter passado a ser utilizado em Gondor já consta do apêndice A de O Senhor dos Anéis, e também em Dos Anéis de Poder e da Terceira Era lá do Silmarillion. Mas no Guia dos Nomes em O Senhor dos Anéis, também chamado de Nomenclatura de O Senhor dos Anéis, Tolkien fornece a explicação do nome e acrescenta o detalhe da profecia. Monte da Perdição. Este era, em Gondor, o nome na língua comum do vulcão Orodrin, Montanha de Chama Vermelha. Mas era uma tradução de seu outro nome élfico, Amon Amarth, Monte da Perdição. Dado a montanha-forja de Sauron, porque estava ligada em antigas e pouco compreendidas profecias com a Perdição, o fim último da Terceira Era, que foi predito que aconteceria quando a ruína de Isildur fosse encontrada novamente. Nesse ponto, o Guia faz referência ao poema que Boromir recita no capítulo O Conselho de Elrond. Na ocasião, ele fala da voz que ouviu em seu sonho profético. Nesse sonho, pensei que o céu escurecia a leste e ouvi um trovão crescente, mas no oeste subsistia uma luz pálida, e dali ouvi uma voz remota mais nítida, exclamando, busca a espada partida, em Imladris está por enquanto. Lá vai tomar-se medida, maior que de Morgul o encanto. Lá vai mostrar-se um alerta, da sina que próxima está. A ruína de Isildur desperta, e o pequeno se revelará. O Monte da Perdição foi criado por Melkor na longínqua Primeira Era, e o nome Mordor pode ter sido dado à área adjacente antes de Sauron se estabelecer lá por causa das erupções. A escolha de Sauron pela terra de Mordor como sua morada lá na Segunda Era teve como motivo a existência de Orodrim. Em Dos Anéis de Poder e da Terceira Era é dito que, de fato, foi por essa razão que Sauron tinha posto ali sua habitação havia muito, pois usava o fogo que emanava do coração da terra em suas feitiçarias e em suas forjas. Foi em 3429 da Segunda Era que a montanha explodiu em erupção quando Sauron lançou o ataque em Gondor, e assim os Númenorianos deram o nome de Amon Amarth. Foi nas encostas do Monte da Perdição que aconteceu a batalha final da Última Aliança, quando Sauron foi derrotado e seu Anel foi tomado por Isildur. Já ali, o Um Anel poderia ter sido destruído, mas Isildur não quis fazer isso. Orodrim explodiu novamente em 2954 da Terceira Era, aterrorizando os últimos habitantes de Ithilien, que fugiram por sobre o Anduin. A partir de então, ele passou a entrar em erupção esporadicamente até o final da Era. A importância do Monte da Perdição na Guerra do Anel é que lá era o destino final do Portador do Anel, já que para destruir um Anel, ele precisaria atirar o objeto dentro do fogo onde ele havia sido forjado. O Monte da Perdição erguia-se sozinho no vazio Planalto de Gorgoroth. Conectava-se à Torre Negra pela Estrada de Sauron, que era o caminho que o Senhor Sombrio usava para se deslocar entre um ponto e outro. A estrada aproximava-se do lado leste da base em uma pavimentação, e depois terminava como uma serpente. Nesse ponto, a estrada por vezes ficava danificada pela lava e era reconcertada várias vezes pelos orques. Essa imagem da tela é o desenho do Monte da Perdição feito pelo próprio Tolkien, onde é possível ver a estrada serpenteando até em cima. Mas Sam já estava a mais da metade da altura da base, e a planície de Gorgoroth era indistinta abaixo dele, envolta em vapor e sombra. Ao olhar para cima, teria emitido um grito, se a garganta ressequida o permitisse, pois em meio às ásperas corcovas e encostas lá em cima, ele via claramente uma trilha ou estrada. Ela subia do oeste como um cinturão ascendente, e se enrolava na montanha à maneira de uma serpente, até que, antes de fazer uma curva e sair de vista, alcançava o sopé do Cone no lado leste. Sam não podia ver o curso imediatamente acima, onde era mais baixo, pois uma encosta íngreme subia de onde ele estava. Entretanto, imaginava que, se pudesse esforçar-se e escalar um pouco mais, eles alcançariam a trilha. Voltou a ele um lampejo de esperança. Ainda poderiam conquistar a montanha. Ora, parece que foi posta ali de propósito, disse para si mesmo. Se não estivesse ali, eu teria de dizer que fui derrotado no fim. A trilha não fora posta ali para os propósitos de Sam. Ele não sabia, mas estava olhando para a estrada de Sauron desde Baradur até as Samathnaur, as Câmaras de Fogo. Ela saía do enorme portão ocidental da Torre Sombria, por cima de um fundo abismo e sobre uma vasta ponte de ferro. E depois, entrando na planície, corria por uma légua entre dois precipícios fumegantes, chegando assim a um longo passadiço inclinado que conduzia ao lado leste da montanha. Dali, fazendo uma curva e envolvendo toda sua ampla circunferência do sul para o norte, ela finalmente a ascendia, nas alturas do cone superior, mas ainda longe do cume fumegante, para uma escura entrada que dava para o leste, diretamente para a janela do olho, na fortaleza envolta na sombra de Sauron. Frequentemente bloqueada pelos tumultos das fornalhas da montanha, aquela estrada era sempre consertada e desimpedida pela labuta de incontáveis orques. A estrada de Sauron subia então até o Cone de Orodrin, direto até as Samathnaur, as Fendas da Perdição . Naquelas câmaras funcionava a forja e oficina de Sauron, escavadas num profundo túnel do Monte da Perdição e aberta ao seu fogo central. Ali, um anel foi forjado e também levado por Frodo, onde foi desfeito ao cair no fogo pela ação de Gollum. Fenda da Perdição, no uso moderno derivado de Macbeth, em que o estalo da perdição, Crack of Doom, significa o anúncio do último dia, por um estalo ou estrondo de trovão. Assim, é comumente suposto, mas pode significar o som da última trombeta, uma vez que o estalo, Crack, poderia ser aplicado ao som repentino de trompas ou trombetas, como é nos versos de Sir Gawain em The Green Knight. Nesta história, Crack é usado aqui no sentido de fissura, e refere-se à fissura vulcânica na cratera de Orodrin em Mordor. Quando o anel finalmente cai no fogo, ocorre um grande rebombo e confusão de ruídos. Os fogos saltam e alcançam o teto. A pulsação cresce até um grande tumulto e a montanha estremece. A terra tremeu, a planície suergueu-se e se partiu. Orodrin cambaleou e fogo jorrou do cume partido. O céu soltou trovões com raios e uma torrente de chuva negra caiu. Em toda a volta da montanha, a terra se abriu e fumaça e vapores saltavam de frestas fundas. A montanha convulsionava e grandes fendas se abriam nela, de onde lentos rios de fogo desciam. Música Então é isso, pessoal! Essa foi a história e geografia do terrível Monte da Perdição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvar ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!